Na aula de hoje, a gente vai falar sobre nested, o conceito de alinhamento dentro do CSS, mas primeiro a gente vai revisar rapidinho o exercício da aula anterior, que era sobre import. O objetivo era otimizar esse pedacinho de código, seguindo a premissa de import e de verbo. Então a ideia, conforme a gente for passando pelas aulas, é tentando agregar esses conceitos, ou não, fica a critério de cada um que for fazer o exercício. Não existe bala de prata na resolução do exercício, até como a maneira de otimizar vai acabar variando para cada um. Quando a gente para e olha o pedágio de código pequeno, às vezes a gente não precisa fazer nada com ele, né? Mas a ideia é só passar um pouco o conceito. Então, como é que eu abordaria esse cara, né? Eu ia tentar quebrar em variáveis e componentes. Então vamos fazer de uma maneira simples. O primeiro ponto das variáveis, conforme a gente já conversou sobre, é tentar identificar os valores que se repetem dentro do mesmo contexto. Então a gente tem as cores que estão sendo aplicadas nesses três lugares e o tamanho da fonte. Por mais que a gente tenha o peso da fonte colocando bold, eu não acho que isso precise ficar dentro de uma variável. Mas aí vai depender de quem está fazendo o exercício, né? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um base variables.css. Vou mudar a sintaxe de sass, porque as nossas variáveis seguem a sintaxe de sass. A gente vai salvar esse arquivo, é sss, desculpa, não é sass. Pronto. Vou fazer o import desse arquivo dentro do nosso main. Base barra verga bolsa. Agora eu vou colocar um comentário sobre qual o contexto desse import. Então a gente está chamando de base. E agora vamos aplicar as variáveis que a gente fez. Que é primaryColor e frontSize. Tá bom. Don'tSize. Ok. Então vamos verificar que esse cara foi compilado. Legal, a gente teve a compilação. Se a gente for para a nossa dist agora, e for olhar como é que está o main.css, a gente está com o básico, porque a gente só fez as variáveis. Agora, uma parte que eu acho interessante, e essa parte vai variar pra caramba, dependendo da metodologia, se for automatic design, bens, max, hit, enfim. É como a gente quer quebrar esses dois caras. A gente não tem um contexto muito maior. A gente não sabe se eles estão sendo usados no form, numa tela, em qual parte da view que esse cara está sendo aplicado. Então, como a gente sabe que a gente tem dois caras muito pequenos, que é a estilização mínima deles, são usados, são usados, eu vou quebrar em componentes pra gente. Então, vamos criar um novo arquivo dentro de components, barra button. Vou importar esse cara aqui. Conforme eu já havia comentado sobre o import, quando a gente tentar consumir as variáveis dentro do button.css, o import já ocorreu, o inline das variáveis já foi aplicado. Então, a gente vai ter as variáveis disponíveis por esse componente. Eu vou substituir isso daqui. Components. Components, barra button. E eu vou criar um import por input. Com components, barra input. Vou pegar esse cara aqui. E eu vou colocar ele aqui dentro também. Ok. Put.css, e-mail.css. Tentar compilar ele aqui, ver o que acontece. Legal. Se a gente for pro nosso disto e do main, mesma coisa. Ok. O que a gente fez agora é bem simples. E vai variar muito de quem está atuando dentro do projeto e como você quer trabalhar. Mas beleza. Vamos seguir pro conteúdo da aula, que é o importante. Já falei. A gente vai falar sobre nesta de hoje. E o que é esse cara? A ideia do nesting dentro do CSS vem pra gente parar de repetir a escrita com os seletores. Hoje já existe uma documentação oficial pra trabalhar com o nesting. Mas a gente vai seguir a implementação de Sars de fato. Existem plugins que fazem a implementação do stylus, do less e até da especificação oficial. A gente vai seguir com a do Sars porque ela é relativamente simples. Honestamente, só esse snippet de código é mais do que o suficiente pra mostrar o que é o nesting. Mas eu acho que a gente pode fazer nós mesmos esse cara. O primeiro passo é instalar o plugin de nested. Só um pouquinho porque ele está instalando. Sobre esse cara, ele não tem especificação de quando ele deveria entrar com os outros plugins que a gente já viu até agora, que é a ordem dos plugins dentro de variável ou de import. Ele pode ficar entre qualquer um deles. Mas a gente sabe que o import precisa vir primeiro e que as variáveis precisam vir depois. Porque a gente, dentro do nesting, pode consumir as variáveis. Então, isso deixa obrigatoriamente esse cara vir em terceiro. Então, vamos pegar esse cara. Colocar ele aqui pra gente. Neste ele. E vamos fazer um teste. Fechar os arquivos do exercício. Eu vou pegar, criar um novo arquivo aqui pra gente. Nested.css E vou fazer o Google File e se basear no nested.css, pessoal. Beleza. O que a gente vai tentar fazer? Uma coisa bem simples. Vamos tirar aquele exemplo. Vamos fazer o nosso botão. Então, quando a gente abre a estilização desse cara pra colocar as regras, a gente pode referenciar com o e-comercial. A partir do momento que a gente utiliza o e-comercial, a gente tá referenciando ao que foi escrito acima. Então, por exemplo, se a gente faz botão e.rover, a gente tá colocando, vou colocar a sintaxe de sss, vai ficar assim. A gente tá colocando estilos dentro do rover do botão. Então, vamos lá. Color Black, por exemplo. Vamos rodar o post.css. O Google post.css. Se a gente for no nosso nested.css, você vê que ele inseriu esse estilo pra regra de botão. Ok. Isso é relativamente simples. Mas existe mais algumas coisas que a gente pode fazer com esse cara, de acordo com a especificação do plugin, que também são simples. Mas o ponto-chave, o ganho dele, é pra gente não fazer a repetição disso. Porque, por exemplo, se a gente fosse estilizar o botão, né? Se fosse colocar uma cor, se fosse colocar o focus, ou o active que seja. Vamos compilar pra ver como é que fica. Se a gente fosse fazer isso, e fosse escrever código pra isso, há uma repetição na escrita. E essa é a parte que é chata pra escrever do css, é a gente ficar brigando com os seletores, né? Quando a gente olha o nível, é relativamente simples. Mas quando a gente começa a ter filhos, que é o que a gente pode fazer também dentro do nested, por exemplo, se a gente for criar o nosso elemento de form, e ter um button dentro dele, automaticamente a herança dele vai pra form e button, na regra, né? Então a gente pode fazer bgc read nesse cara, compilar, na hora que a gente for verificar, você vê que a gente tem que trabalhar com form e ponto button. Então, vamos supor que a gente teria que pegar esse estilo, e encapsular dentro do contexto do form. Tudo bem, todos os css que a gente tá escrevendo nessas aulas são de meta, né? A gente não vê nada na view de fato, mas o importante é o conceito. Olha como a especificidade começa a ficar grande, começa a ficar chato ter que repetir esses estilos. Isso é um ponto de atenção do nesting, que é muito difícil a gente se controlar às vezes, que é a especificidade, a complexidade da regra que a gente tá fornecendo pro browser. Então, se a gente quisesse sobrescrever esse estilo, eu não vou entrar muito no mérito da especificidade, a gente precisaria fornecer uma regra tão profunda quanto essa, ou maior. Então, o nesting, a partir do mesmo momento que ele deixa você escrever mais facilmente os seus estilos, ele adiciona um ponto de atenção que é o quão complexo eles estão ficando. Porque é muito fácil, né? Você se perde muito fácil. Logo, dá pra ter muito simples aqui, a gente ter mais um nível de estilização desse cara. Mas, beleza. Voltando a falar um pouquinho sobre como trabalhar com o nesting. Um ponto importante do e-comercial é que ele referencia o que tá sendo escrito acima. Então, a gente pode muito bem pegar no button e fazer assim de coisa. Button traço large, por exemplo. compilar e verificar que ele utilizou o nome pra aplicar a utilização desse cara. Então, uma das vantagens que veio junto com o SASE e que popularizou muito foi o bem. porque ficava muito mais fácil escrever os componentes do bem, né? Porque você consegue simplesmente pegar e criar um modifier na demanda. Existe um ponto negativo de utilizar o e-comercial pra gerar as classes que é pesquisar. Por exemplo, se eu fosse na Vue e fosse verificar qual que é o nome do button, ia estar escrito botão large. Mas se eu fosse pesquisar, por exemplo, se eu pesquiso isso no meu projeto, ele vai achar só no dist. Ele não acha no source. porque a gente me escreveu assim. Então, esse é um dos pontos negativos. Eu, particularmente, não uso muito por causa disso mesmo porque eu acho que em projetos maiores fica mais difícil da gente se localizar dentro desse cara. Então, é um dos problemas. Mais um ponto legais que a gente consegue trabalhar com esse plugin que é algumas at rules elas vão ser jogadas pra fora quando possível. Então, por exemplo, se a gente faz assim media screen and max for executar esse cara ele fez uma rápida regra pra gente mas dá pra ver que ficou um pouco um pouco bizarro como ela se comportou porque eu escrevi a regra de uma maneira bizarra mas o ponto é que a gente consegue inserir estilos de uma maneira mais rápida dentro do contexto onde a gente está localizado já no final das contas e consegue compartilhar isso de uma maneira mais simples porque a gente consegue escrever mais código mais rápido. Ok. Bacana. Beleza. O único ponto de atenção realmente que eu tenho sobre isso é a utilização do e-comercial pra gerar estilos compostos por exemplo essa classe de botão large ou pra quando a gente vai trabalhar com nesting porque olhando pra essa regra ela já está relativamente complexa o botão hover por exemplo tudo bem que a gente às vezes pode querer encapsular dentro de um contexto mas foi o que eu comentei às vezes fica muito simples por exemplo um exemplo onde facilmente esse cara vai se tornando muito complexo vamos supor que a gente tenha uma classe content ela tem os estilos dela sei lá um display block e aí ela tem a articles dentro dela né e os articles tem os p's dele e você quer fazer um hover nesse p então a gente vai fazer um uppercase nesse cara a gente já está com uma regra relativamente complexa e não isso isso é até relativamente comum por exemplo articles aí a gente tem um main article e você quer fazer isso dentro do p já dá pra notar que a especificidade vai ficar grande por causa disso né então esse é um dos gotchas quando se trabalha com o nesting mas de uma maneira geral ele é bem simples até no final das contas o exercício pra encerrar esse tema de uma maneira simples é tentar otimizar esse pedaço de código eu já também a liberdade de quebrar esse cara variáveis então seria legal se a gente já fizesse o import desse cara aqui e como vocês vão querer quebrar fica a critério de vocês a única premissa seria realmente utilizar o nesting se quisessem manter os importes dentro desse arquivo também ficaria a critério de vocês valeu e aí